Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Rock Jingle Bells Swing and Jingle Bells Ring Snowing and Blowing Queridos teleassinantes da TV Grandorados Todos aqueles que acompanham a programação da TV Aqueles que acompanharam a época que eu estava aqui A todos quero desejar o mais perfeito Natal O que eu quero dizer com isso? Jesus nasceu numa manjedoura Muitos de nós, por nossas atitudes, estaremos trazendo Jesus Como se nós fôssemos uma manjedoura Então eu solicito a todos nossos teleassinantes, a mim também Que a gente receba ele não em berço de ouro Mas num berço com as carências nossas, com nossas atitudes Que nos elevam até Deus Para que no próximo ano, 2015 A gente o veja de maneira muito diferente Não em nosso caso, mas no nosso Brasil Um país tão vibrante como o nosso Passando por escândalos que movem o mundo No sentido da vergonha que nós estamos passando e fazendo Quero agradecer a tudo aquilo que Deus nos proporcionou Durante esse ano Durante esse ano De principal Aquilo que a gente não sabe que ele fez pela gente E que a gente muitas vezes não agradece Porque não agradece nem aquilo que viu Esse Jesus maravilhoso Quero que ele renasça no coração de cada um de nós E que em suas famílias Reine a paz, o amor, a saúde Que são os elementos mais importantes Que nós podemos ter numa convivência familiar A todos um Feliz Natal E um próspero ano Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell rock Jingle Bell swing and Jingle Bell ring Snowing and blowing a boat